Bom pessoal, aqui está a nossa base do brigadeiro de pinga com limão siciliano. Vou estar adicionando a pasta concentrada por o sabor da Bela, sabor limão siciliano. Eu vou acrescentar 15 gramas dessa pasta e vou mexer o nosso brigadeiro. Essa pasta é maravilhosa, ela pode ser utilizada na preparação quente, quanto na preparação fria, na quantidade exata. Agora nós iremos deixar essa massa desse brigadeiro coberta com filme plástico e vamos deixar descansar no mínimo 3 horas. Eu modelei os brigadeiros, 25 gramas de cada docinho e passei pelo suspiro tradicional quebrado. Está pronta a nossa receita, brigadeiro de pinga e limão siciliano. Música Música